Alexandre X da RIA 300 Em frente PE15 E a direita BR-101 Viu só o desnível E aqui o nível Ui A direita BR-101 A direita BR-101 A direita BR-101 Então salve pro Marcos do canal M Souza Ele está fazendo várias Várias modificações na moto Aprimorando do jeito que ele quer Do jeito que ele gosta Ele aumentou o diâmetro do punho Enrolando aqui o material Que deixa o punho com um diâmetro maior E mais confortável E gastando muito pouco Para isso Teve também os alforges laterais Também que ele Fez gastando muito pouco Conheça lá o canal do Marcos E estamos chegando na área de trânsito O que é isso que ele interessa Tem um radar ali na frente E acumula carros aqui A pista Aí você não sabe qual lado mais lento Vamos ver se esse radar está Acesa Os carros estão passando Ele está apagado Se ele está registrando ou não Aí outra história Olha o pessoal aí Gastandeiro com o comunicador E o boiado aí com o celular Enfiado no capacete Mas o comunicador é bom O Edson Paes comprou aí Tem vídeos aí no canal dele Mostrando o funcionamento do comunicador Intercomunicador Tem um bom alcance Dá para conversar com a outra pessoa Na outra moto Isso até é bom Para evitar se perder Entrar no acesso errado Porque quem conhece avisa aos outros E o carona também O carona pode ouvir música Teoricamente o piloto também pode ouvir música Desde que seja baixo Para não atrapalhar a audição A audição da via Para escutar uma ambulância Um carro buzinando Etc E você pode ter várias pessoas conectadas Agora eu só não Eu não tenho né Eu não posso dizer exatamente como funciona Não sei se tem como um falar e vários escutarem ao mesmo tempo Ou se é ponto a ponto Se é de par em par Por exemplo Poderia me comunicar com o carro da frente E separadamente depois com o outro carro da frente Lá no vermelho Não sei se poderia me comunicar com os dois ao mesmo tempo Não sei Fazer essa pergunta lá No canal do Edson Paes Bem que Só se ele leu o manual né Ele deve estar Não sei se ele leu o manual Normalmente vem em inglês E japonês Japonês não Chinês Não sei se ele teve Com quem testar né Porque ele tem dois né Que é o dele e da esposa Eu teria que ter mais um Para fazer esse teste Eu tenho quase certeza que é ponto a ponto É Para fazer esse teste Trouxe de defenso de caminhões também Vou contar o vídeo por aqui Até amanhã, valeu